O que é isso o Stein? Não sei o que aconteceu Na noite passada Lembro de hoje o quarto na sessão de pirocada O Stein que me fudeu Me tacou a vara Foi toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma É isso o Stein? É isso o Stein? É isso o Stein? Isso é o macete que o puto das putas vencer as novinha Ó nós vai chupa peitinha, pau na xota e sererepa Vai chupa peitinha, pau na xota e sererepa Conhece o Stein? Esse mano é tão antigo Conhece o Stein? Esse mano é tão antigo DJ Stein, me leva pra preta Faça de mim o que você quiser Isso é o macete que o puto das putas vencer as novinha É isso pra quem acorda na quinta pensando na sexta Taga a cabeça nos combos de uísque e um balde de cerveja Vamos embrasar Vamos, vamos embrasar Vamos, vamos embrasar Vamos, vamos embrasar Merta de namorado e depois casar Esse ano não vai rolar Nem adianta pedir baixadas até porque eu não vou fechar Vamos, vamos embrasar Limp na bunda, joga pra trás e deixa o Stein sarrar Limp na bunda, joga pra trás e deixa o Stein sarrar Vamos, vamos embrasar Vamos, vamos embrasar Vamos, vamos embrasar Música DJ Stein, me leva, sem neurose, bagulho é doido Ele é rei delas Ele é rei delas